Uma forte tempestade de areia atinge Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Olá, muito prazer, meu nome é Ricardo Torelli e sejam muito bem-vindos no meu canal Curiosidades. Quem não é inscrito no canal, por favor, dê esse apoio aí, se inscreva no canal, aperte o sininho e dê um joinha no vídeo. Vou falar sobre isso logo depois da vinheta. Eu, particularmente, gosto muito da cidade de Campo Grande. Das vezes que eu fui pra lá, eu pude constatar que é um dos pôr-dos-sóis mais lindos do Brasil. Como vocês estão vendo nessas fotos aí. É uma cidade conhecida também pelos IPs, tanto amarelo quanto roxo, o rosa, o branco. E é uma cidade que tem um contato com a natureza muito grande. Quando você vai no parque lá da cidade, nações indígenas, você vê capivara, você vê tucano, você vê arara, coruja. A natureza é bem perto do ser humano naquele lugar. Até mesmo na parte urbana, perto do shopping, você vê arara, tucano, esses animais. E nessa sexta-feira, pela primeira vez, a cidade foi surpreendida por uma ventania que durou mais ou menos uma meia hora. Mas foi bastante pra causar um caos na cidade. A cidade de Dourados também sofreu com isso também. A ventania causou uma tempestade de areia que escureceu o dia por volta das 3 horas da tarde. São cenas impressionantes. E os vídeos que vocês vão ver por aí é um compilado que eu fiz com a ajuda do meu cunhado que me mandou os vídeos lá de Campo Grande. Então eu vou deixar vocês aí compilado aí. Mais uma vez vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, apertar o sininho e dar o joinha no vídeo. Até a próxima. Meu Deus do céu, Dourados. Segura a peteca, porque o trem foi feio da última chuva. Essa está vindo de Ponta Porã. Olha a tempestade de areia. Jesus amado. Meu Deus do céu. Você está doido? 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.